Olá! Hoje você vai conhecer o hino do município de Ipaporanga. Desde já, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Obrigada! Ipaporanga é um município que pertence ao estado do Ceará. O topônimo Ipaporanga vem do Tupiguarani, Ipa, que significa lagoa, e poranga, que significa bonita. Ou seja, tem o significado de lagoa bonita ou lagoa bela. Ipaporanga chamou-se primitivamente de Franklinópole, nome este, originário do doador do terreno, o Sr. Franklin José Vieira. Mas algum tempo depois, no ano de 1897, o nome foi mudado para Águas Belas, sendo subordinado ao município de Ipueiras, perdurando até o ano de 1911. Já no ano de 1943, Águas Belas passa a se chamar Ipaporanga. E em 18 de setembro de 1987, Ipaporanga torna-se município por meio da Lei Estadual nº 11.348, sendo desmembrado, do município de Nova Russas. Confira agora o hino de Ipaporanga legendado. Acompanhe e cante junto! Terra nosso, orgulho nosso, do infinito vem a Tua glória. És pequena, porém grandiosa. És humilde, porém valente. Tua riqueza é Tua gente, dos Teus filhos não Te esquece. Em Teu seio acolhe a todos. Tu nasceste em campo fértil, onde o sol é mais brilhante. O luar é mais intenso. Os Teus pastos são cristosos. Faz da serra Tua sombra, do labor o Teu sustento. No caso, Teu descanso. Terra de tos e aconchegante. Quem canta o viajante. A quem regalas o recanto. Tua grandeza está no peito, de quem guarda esperança. E embala alegres sonhos de um amanhã exuberante. Ipaporanga, de águas belas. Como é bela a Tua história. Teu passado é glorioso. Teu futuro promisso. Tua gente brava e forte. Decreta a própria sorte. Com fé, trabalho e louça tira. Prova que és melhor a cada dia. E aí Obrigado.